E aí gente boa, tô aqui na parte norte, nessa posição aqui E vou fazer, eu ver uma mãozinha em algum lugar aqui Ó, aqui tem uma mãozinha Tem outras mãozinhas, acho que dentro de uma caverna aqui Vamos ver o que que dá, né Tô saindo de uma caverna, né Muito louca aí Cadê o carinha amiguito? Oh, mas é ruim de chamar esse negócio, né Cadê ele? Até agora nada Ah, apareceu Que que é isso aí Ah, deixa isso quieto, ó O que que é que tá atrás de mim? Ah Não sei, parece que esse dente de sabre, parece que tá bem... Lesado Sequelado O cara aparece de vermelho de um lado, ele vai pra outro lado, nada a ver Olha lá Olha lá Ele tava lá na puta que pariu Agora que ele apareceu Não sei o que que ele tava fazendo lá Não sei se ele tava Não sei se ele tava... De repente ele tava expulsando algum outro bicho, né Mas não sei Tá estranho O que que é isso aqui? Deu uma opção aqui Aqui Não tem nada de... Vamos lá ver se eu acho mãozinha Acho que deve estar dentro de alguma caverna que eu não explorei 100% Não sei Alguma coisa Deixa eu ver o mapa Se dá pra enxergar alguma coisa Ó, o que dá pra enxergar É... Aqui pra direita, né É... Eu acho Não tenho certeza Tentar pra cá Nenhum dos dois tem uma entrada Mas... Eu sei não se vai subir aqui Subiu Ah, tem um negócio aqui Olha, tem um troço aqui Aqui parece que tem alguma coisa Mas acho que é um galho aqui Caralho Ih, eu não vou conseguir subir aqui não Caralho Não tem mesmo? Não Vai descer lá na puta que pariu Vai descer lá na puta que pariu É... Vamos dar a volta então Aquele pedacinho ali pra ver se... Consegue chegar lá Vamos tentar ir por aqui, ó Tem um negócio piscando lá Parece um ninho de alguma coisa Vamos tentar por aqui É... 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 Opa Acho que a mãozinha já tá aqui já Acho que a mãozinha já tá aqui já Tá falando pra subir mais Porra Vocês não cansa aí Tá aqui a mãozinha É... Aqui aonde? Olha, tá escondido aí alguma coisa aqui Troço difícil de achar Tá aqui pra trás, ó Caralho, viu? Ah, tá ali embaixo, ó Será que vai morrer? É... A preguiça de ir lá no coisa É muita, né? Pronto Ixi... Aqui pode morrer sim Aqui pode morrer sim Aí vai achar ruim Aí vai achar ruim... Aí, ó Aí, ó Aí, ó Aí eu caí, né? Eu caí Não fui eu que escorreguei Caralho, viu? Vamos ver onde ele vai me posicionar aqui Nossa, aqui embaixo Nossa, aqui embaixo Eu tava aonde? Cara, acho que eu tava aqui, ó Acho que eu tava aqui em algum lugar aqui, ó Ah, não sei nem onde eu tava Olha que bosta O que que é esse cara aqui? Alcance Karoshi E junte-se a luta dele contra o Nemesis Udan Tá bom Essa luta é dele Que se foda Ai ai Deixa eu ver O que que é isso aqui? Fale com Da Deixa eu ficar falando com esse cara aqui Ele não quer colaborar, porra Tá querendo morrer, assim Ó, aqui tem tipo um... O que que é isso aqui? Bracelete Índia Vamos lá Tem mais algum lugar pra me arrebentar Cadê o... Ah, tá ali Outro Bracelete Índia Não sei se eu tenho muito Esse cedo do norte aí, né Tá no jeito, né A gente pega Tá aqui o negócio Nossa, quebrada Pra eu me arrebentar tudo lá embaixo Ah, tem que procurar Opa Ah, achei aqui, ó Uma visão de caçador Ajuda bastante, né Aí mais pra baixo Teremos outro Bracelete Wind Uhul, rebenta tudo Tá lá no rio Nossa, nadar com frio Só em jogo, né Argila Caralho, mamute Esse mamute tá muito louco aí, matando todo mundo Ele vai vir pra cima de mim Cadê? Não tem nada com aparência de bracelete aqui E aí O que é isso? Deve estar dentro da água então, eu já andei em tudo aqui e não achei nada. Ali uma bolsa, só se tiver dentro da bolsa. Folha roxa, nada a ver com nada. Caralho. Caralho. Parece que sumiu a linha do bracelete. Aqui ó, está posicionando aqui ó. Está mais para cima. Será que está na água? Esse bicho está me estrovando aqui, ele aparenta na frente esse corno manso aí. Só se tiver na queda aqui. Ali ó, achei. Pronto. Vamos ver o que nós temos aqui agora. Explore local e desbrave a terra de Horus. É com nós mesmo. Nós adoramos uma treta. Tretolina. 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 Tretia. Tretilete. Tretание. Tretilete. Tretilete o outro. Tretilete. Tretilete. Falta de educação Para as pessoas Deixa eu tentar subir por aqui Mas não tem nada Vamos socorrer aqui Essa porra desse Uda Fica aqui Se eu tentar continuar Olha aqui onde eu vou E tem uma mãozinha lá em cima Que está perdida E agora Vou para cá ou vou para a mãozinha Vou para cá, para a direita Então vamos para a direita Que é onde vai chegar Na casinha dos caras E vamos Mandar eles para a turma do pé Junto Espera aí Não, isso aqui não é para matar eles não Espera aí porra Não é para matar eles não Caralho Tá bom mano Quase que você morreu Tá vendo Sei lá Ele adicionou alguma porra Em algum lugar aí Agora que eu estou aqui Eu vou atrás Eu tenho certeza que é uma caverna Que eu não explorei E eu não queria montar Nesse Esse cara aqui Ele fica grudado Na gente Quando não precisa Quando precisa Ele some Está tudo o contrário Este dente de sabre Está pisando na boleta O que é isso aqui Isso aqui não é mãozinha Do coisa não Isso aqui é missão paralela Olha lá Falei Defendas o Zin já Vamos lá Já estou aqui mesmo Acho que Se eu fugir Eu não posso Se eu fugir Ele vai falar Que eu deixei os caras morrer Então vamos esperar Porra Cadê esses caras Vai lá Vai lá Vai lá Mata Todo mundo Vai lá Vai lá O cara entrou bem Na minha frente Oitaquilo é uma merda Vem cá Vem vindo aqui agora Vem vindo aqui Você já voltou Por que Cacete Você matou Todo mundo Lá Você só volta E se mata Todo mundo Caramba Você também Está ruim Está vacilando Nos breganite Para cá Nossa Morreu já Vai meu filho Vai Não tem tempo Perder Não Vem em cima De mim Olha Caralho Acertei No No Bicho Não acertei Nele Caralho O bicho Está quase Morrendo Ganhei Já Ganhei Cadê os caras Que eu matei Aqui Teve uns 200 Aqui Teve um monte De cara Mas beleza Gente Vou catando Aqui Os caras Aqui Vai demorar Um pouquinho Aí No próximo Eu vou Lá Aquelas Mãozinhas Que deve Estar Dentro De uma Caverna Olha Tem um Negócio Aqui Perdido Vamos ver O que Que é Que é Um Saquinho De nada Aqui Né Tá Tudo Cheio Também Beleza Gente Eu vou Catar Aqui Minhas Recompensas Né Pegar O que Eu puder Pegar De flecha Né Que sobrou Aqui E boa Até mais Tchau Tchau